A Organização das Nações Unidas pediu socorro ao mundo para ajudar o Sudão do Sul, no Nordeste da África. O país que ficou independente há menos de três anos é alvo de massacre étnico. Forças leais ao ex-vice-presidente Rick Machar são acusadas de matar pelo menos 200 pessoas e ferir outras 400 num ataque à cidade petroleira de Bentil. Mesquitas, igrejas e prédios das Nações Unidas, com mais de 5 mil refugiados, também foram alvos dos rebeldes. Eles tomaram a cidade e selecionaram quem deveria viver ou morrer, de acordo com a origem étnica. Desde dezembro, o país é alvo de disputa de poder. Forças do presidente Salvaquir enfrentam os partidários do ex-vice-presidente Rick Machar, destituído em 2013. Na semana passada, a ONU alertou que 4 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome no Sudão. Segundo a FAO, Organização para Alimentação e Agricultura, a crise é resultado de conflitos, deslocamentos em massa, secas e abandono mundial. Hoje, a Unicef anunciou que 750 mil menores estão em risco alimentar. Se nada for feito para ajudar o país, 50 mil crianças podem morrer de fome até o final do ano.